Salve açaí garbosa, esplendor do Brasil A cidade mais querida, entre tantas outras, filho Salve a terra no tris, o grande estreleiro do sul O recado do teu rosto, bandeira ouro azul Enquanto nós vivermos, açaí só crescerá Em ritmo de progresso do gigante Paraná Nossa luta pelo Brasil Já começou aqui, desde que nossos ancestrais Fundaram açaí Nossa luta pelo Brasil Já começou aqui, desde que nossos ancestrais Fundaram açaí Salve açaí garbosa Esplendor do Brasil A cidade mais querida, entre tantas outras, filho Salve a terra no tris, o grande estreleiro do sul O retrato do teu rosto, bandeira ouro azul Todos unidos lutaremos pelo bem comum O povo da cidade e do campo sempre é um O trabalho traz bem-estar Na luta integral Na luta integral, o açaí se alcançará A glória imortal O trabalho traz bem-estar Na luta integral, o açaí se alcançará A glória imortal Salve açaí garbosa Esplendor do Brasil A cidade mais querida, entre tantas outras, filho Salve a terra no tris, o grande estreleiro do sul O recado do teu rosto, bandeira ouro azul Salve a terra no tris, o grande estreleiro do sul A cidade mais querida, entre tantas outras, filho 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 A CIDADE NO BRASIL